Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo encontrado, que eu vou mostrar pra vocês, foi gravado em janeiro desse ano e aí esse vídeo ficou perdido, só que muita gente me pediu essa dica de como fazer as lembrancinhas do chá de bebê dela que foram as agendinhas e eu vou deixar o vídeo aí pra vocês, mostrando então, ensinando Desculpa por ser esse vídeo velho, mas essa semana tá um pouco puxada pra mim Eu tô doente, tô com a garganta infeccionada, inclusive tu bebecetasse ontem A Catarina também não tá boazinha, ela tá com crise de rinite, tá bem complicadinho Ela já tá três noites praticamente sem dormir, porque ela não consegue respirar E é paciência, né, hidratando o narizinho dela e pedir pra Deus pra ela melhorar logo Mas é isso, então eu espero que vocês entendam e espero que vocês gostem do vídeo Beijo! Oi, meus cheiros, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo, eu tô indo na casa da minha prima agora E a gente vai comprar as lembrancinhas pro chá de bebê da Catarina E na verdade a gente vai personalizar, né, então eu vou comprar umas cardenetinhas E a gente vai personalizar essas cardenetinhas e eu vou mostrar tudo pra vocês Eu indo comprar, vou falar o quanto saiu, vou mostrar a gente personalizando E deixar aí no canal pra vocês como uma dica de lembrancinha que pode ser feita pra chá de bebê Porque eu sei como é difícil, gente, a gente fica pensando Ah, será que a pessoa vai usar? Vai gostar? Não vai gostar? Então eu acho que isso é um negócio útil que a pessoa pode levar na bolsa Pode utilizar e é uma lembrancinha dela E vou mostrar também tudo do chá de bebê, as outras coisinhas, as enfeitinhas de mesa Que a gente vai personalizar, vai fazer em casa também Tudo pra economizar, né, gente? Porque quem tá grávida, quem tem filho sabe o quanto dá gasto, o quanto a gente gasta E onde a gente puder economizar centavos, a gente vai economizar pra poder dar o melhor Para os nossos pichuquitos, né? Então é isso, gente Vamos lá comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês Música Bom, então vamos começar a nossa jendinha O primeiro passo é retirar o arame dela, né? A gente vai separar as folhas de dentro e da contracapa e capa Não deixe de guardar esse araminho, tá, pessoal? Porque a gente vai reutilizar no final pra fechar e deixar ela montadinha Feito isso, o próximo passo é opcional Como vocês podem ver, ó, a capa da nossa jendinha era toda colorida e tinha estampa Então como os nossos tecidos eram clarinhos A gente precisou fazer essa etapa de colar no sulfite comum, tá? No papel sulfite que você tem em casa Só pra deixar uma coisa mais uniforme Mas se a sua capa for lisa, de cor clarinha Ou se o seu tecido for um tecido forte, escuro, que vá tampar essa capa Não tem problema, você não precisa fazer esse passo a passo Tá legal? Então é um passo que nem todo mundo vai precisar fazer Colou a capa da frente e a capa de trás É só vir recortando, gente, essas capas Não precisa deixar nenhum espaço Ela é realmente só pra deixar uma coisa uniforme Música Depois dessa etapa vamos pegar os nossos retalhos Aqueles retalhos que você escolheu pra fazer a sua capa de jendinha Lembrando que essa parte a gente precisa de muita atenção Porque você tem que ter um tecido que tenha um tamanho bacana Pra você poder dar duas voltas na capa Duas voltas que seriam a capa da frente, né? E o fundinho dela Então, ó, como vocês estão vendo aí A gente vai colar essa capa de novo com cola branca comum No nosso tecido Sempre deixando no mínimo um centímetro de tecido sobrando nas laterais dessa capa Porque nós vamos fechá-la Se a gente recortar ela rente a capa Ela vai ficar cheia de fiapinho Não vai ficar uma coisa bonita Então aí você vem recortando Respeitando esse no mínimo um centímetro de sobrinha nas laterais E recorta reto até lá em cima Tá vendo como sobrou bastante tecido lá pra cima? Porque a gente vai fechar essa capinha, tá bom? Música Bom, onde tem os furinhos de passar o arame A gente vai dar só um recortezinho Pra conseguir dobrar essas laterais do tecido Então é recorte bem pequenininho E nas laterais, né? Nos cantinhos de baixo Nós vamos retirar essas pontas do tecido Só do tecido, tá gente? Não da jendinha Que corta somente o bico do tecido A gente recorta na diagonal E vem com a cola branca novamente Passando somente nas laterais Pra fechar o tecido Como a Naira tá fazendo aí, ó Mostrando pra vocês no vídeo Música 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 Com as pontinhas já dobradinhas A gente passa a cola em cima delas Por cima dos furinhos E só fecha o tecidinho, tá vendo? Por que que tem que deixar essa sobra do tecido a mais? Lembra sempre de esticar bem o tecido, tá? Pra ele não ficar enrugadinho Nem ter bolinha Nem nada disso E aí o que sobrar Você simplesmente recorta Rente a jendinha Música Terminamos a primeira parte, né? E aí a gente passa um pouquinho de cola por fora Só pra não ter problema dele descolar, sabe? Só pra garantir Como a cola branca, quando ela seca, ela fica transparente Então não tem problema nenhum A gente passa bem nas laterais Pode passar em cima também Pra não ter problema do tecidinho desfazer Fica como uma película protetora Mas esse passo também é opcional Se você não quiser fazer Tudo bem, pode pular Bom, agora nós vamos marcar os furinhos da jendinha, né? Porque como a gente fechou os furinhos de passar o arame Nós precisamos fazê-los novamente Então a gente vai marcar com a ajuda de uma caneta De um lápis Ó, como eu tô mostrando aí pra vocês Tá marcadinho E aí com o perfurador e com o martelo A gente coloca essa jendinha em cima de um EVA Pra não ter perigo de riscar a mesa nem nada Posiciona o perfurador no buraquinho E bate com o martelo Esse passo é um pouquinho chatinho Um pouquinho cansativo Mas vale super a pena, gente Porque no final fica uma gracinha E ó, parece super fácil, né? E realmente não tem nada de segredo, assim De ser difícil É que realmente requer um pouquinho de atenção E cuidado E nossos buraquinhos estão feitos Olha só que bonitinho Igualzinho é da jendinha, né? Olha que graça Agora é hora de montar a nossa jendinha Então a gente já fez a capa e a contracapa Que o passo a passo pra ambos é o mesmo A gente reposiciona as folhas A capa, a contracapa E a câmera acabou cortando Mas a Naira tá só passando novamente Aquele araminho pra segurar Tanto a capa quanto a contracapa Oh, meu Deus, que palavra E só tá reposicionando tudo bonitinho com as folhas Fechando pra ficar A nossa cadernetinha Nossa agendinha Ó, o bloquinho de anotações Como vocês quiserem chamar Pra ficar tudo certinho, né? E olha que gracinha, gente Que coisa mais fofa que fica Essa foi um dos tecidos que a gente escolheu Pra fazer as capinhas, né? E olha, você pode deixar na sua bolsa Pode deixar de jendinha do lado do telefone Enfim, pode deixar onde você quiser Na cabeceira da sua cama Pra anotar alguma coisa Muito linda, né? Muito meiga e super personalizada Se você quiser, você pode deixá-la somente assim Ou, como a gente fez Você pode personalizar ainda mais Se você vai fazer como lembrancinha Realmente, pra aniversário Chá, enfim Você escolhe o tema Da sua festa Recorta um pedacinho de EVA Cola no tecido Com cola normal E aí você faz uma tagzinha Com o nome Ou com o tema Como a gente escolheu aí Que era de coroa E fica assim nossa jendinha